Iniciamos mais um vídeo e nesse vídeo vamos estar trazendo aqui o Maturino, Maturino da Pipoca que vai estar deixando aí a sua opinião. O Maturino da Pipoca que passou por muito tempo ali no projeto Pai Resgatando Vidas, que contribuiu, que ajudou o projeto. O projeto vai estar deixando a sua opinião sobre o que aconteceu, o que está acontecendo com o projeto Pai Resgatando Vidas após a prisão do presidente do projeto. Vamos estar comentando nesse vídeo e ouvindo aí a opinião do Maturino. Mas antes, aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso trabalho, que curte o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. Vamos acompanhar aí o depoimento do Maturino, o Maturino da Pipoca. Um pouco da situação que o pessoal fica me levando direto. Já sabe a pessoa do meu pai. Ele vai estar aqui boa, graças a Deus. Então, vou chamar os internautas com voz do Pai, que acompanham o projeto, tem confiança mesmo. Vamos se reunir, vamos orar, para ele sair dessa armadilha do satanás. O pessoal quer só aproveitar e meter peia, mas a gente sabe que eles vêm por aí, né? Porque o pessoal me liga muito, sabe? Para saber. O que eu sei, deixa de saber. Eu não sei demais, só sei vender minha pipoca. Aí, ó. Aí eu disse, quer, me liga, liga, Maturino. E aí, o que é que eu vou falar de outra? Mesmo se eu soubesse de algo errado, eu não falava. Que não me pertence eu falar nada da vida do jeito. Você dizer que o pessoal está tacando pau nele, tudo é mentira, porque eu já passei muito tempo lá pelo projeto. Nunca vi nada de errado. O negócio dessas caminhazinhas aí, ó. Vou falar para vocês, eu estive lá, hoje é o quê? Estive lá a segunda-feira, foi. De manhã, passei. Estamos acompanhando aí o depoimento do Maturino. Nós já deu para perceber que a gratidão que o Maturino tem pelo projeto, Pai Resgatando Vidas, é o Maturino que tanto contribuiu e ajudou com o projeto. Vamos estar acompanhando aí mais o depoimento do Maturino da Pipoca. Eu não sei lá. Esse negócio de caminhazinha que a polícia achou, realmente achou mesmo. Mas qual foi a transação? A menina, uma das internas, uma das internas. Fui para o hospital, fazer tratamento. Lá, lá no hospital, a enfermeira foi e deu um pacotinho de camisinha para ela, né? Se prevenir, né? Que já ajuda a motora de olho. Então, o pessoal previne as pessoas, né? Lá não tem o que fazer, fazendo limpeza. Lá no quarto se esqueceu. Se esqueceu, dá... Oi? Dá três, dois por cento. É duas, pode puxar aqui, ó. Vê aí, puxa aqui embaixo. Se esqueceu da camisinha lá no quarto. Então, aí... Aí falaram, né, que o pai, o estupador, o pai, eu não sei o que, eu não coloco a camisinha, nem a dele. Ele dizia que ele pegava a interna, não sei o que, mas tudo é mentira. O pai, andaram só a garotinha do primeiro mundo. Eu era menina linda, cansei de ver, só a menina bonita no carro com ele. Aí o pessoal fica falando, é... Pegava a... Mas em perna. Essas que estão falando, estão fazendo live, elas querem audiência, querem dinheiro. Pra estar falando... Pra estar falando coisa que não deve, né? Ela tá cuspendo no prato que comeu. Mas é isso aí, né? Deus tá vendo que o pai não tem nada disso. Onde tem algumas falhas, né? Mas, o negócio de mulher... Ele pegava a interna. Nunca isso aconteceu, nunca. Nunca no Brasil. O Maturino está dando algumas explicações de alguns boatos que saíram e que estão aí circulando pela mídia. Após a prisão do presidente do projeto, ele está esclarecendo algumas coisas. Segundo o Maturino, as polêmicas que estão sendo comentadas pela internet nunca aconteceu. O Maturino disse sobre essa história que aconteceu, que a moça foi no hospital e lá deram para ela os objetos que foi encontrados lá no... No quarto do presidente do projeto. Vamos continuar acompanhando aí o depoimento do Maturino. Isso era filé, que ele apareceu com ele, não ficava nem com ele. Não ficava nem com ele lá no quarto. Ele saia fora para a motel, para não dar o mau exemplo para o pessoal. Então, quando aparecia era rápido, saia com ela e ele ia embora. O pessoal fica atacando o palco, é isso, é aquilo, é aquilo e hoje. O pessoal não sabe. Para a gente julgar as pessoas, primeiramente, a gente tem que dar para ver, comprovar, bater foto e tudo. Entendendo? Para poder julgar, agora estou jogando com o cara, metendo o pau no paizão a tão idade aí. Eu falo, eu falo por ele, porque eu andava com ele direto, direto. Eu andava com ele, eu via tudo. Então, eu não sou o cara de estar levantando o posse mentindo. Nunca vi ele com essas noiadas. É uma noiada que eu chamo. Ela tratava com respeito, tudo com respeito. Entendendo? Mas aí que está falando aí, que é dinheiro. E quem está procurando elas aí, dinheiro para disponhar o projeto. Porque ninguém ajuda o projeto. Só quem ajuda o projeto era os internautas. Até eles estão proibidos de ajudar as pessoas que vivessem na rua. Então, é isso aí. O povo fala, fala e não sabe. Eu fico triste. Onde eu ando? Olha a pulseira. Que pulseira, rapaz? Não devo nada para ninguém, não. Aqui no meu peixe, o pessoal pegando no meu pé. Vai tacar a pulseira, tu vai pegar a tua. Eu não devo nada para ninguém pegar a minha. Graças a Deus, o que eu fiz foi de amor, foi de coração. O pai não botou arma na minha cabeça. O pai não botou arma na minha cabeça para me estar pedindo dinheiro em live. Estou levando o carinho da pipoca. Ele nunca fez isso. Eu ia porque eu gostava de ajudar e gosto até hoje. Se aparecer outro projeto maturino, vão me ajudar? Bora, mano. Vamos lá ajudar o projeto. Eu vou de coração. Entendeu? Então, o pessoal fica ajudando em uma coisa que não serve de nada. Né? Acabamos, acabamos de acompanhar aí o depoimento do maturino da pipoca. É o maturino da pipoca que disse que ele ajudou o projeto vai resgatando vidas por livre e espontânea vontade. E que se fosse preciso, ele ajudava de novo. Está aí o gesto de gratidão do maturino da pipoca pelo projeto vai resgatando vidas. E você, qual é a sua opinião? Deixa aí logo abaixo a sua opinião. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão.